A comissão externa, ela está funcionando, começou a funcionar logo após o rompimento lá no Corro de Feijão. Então, nós já estamos há quase dois meses funcionando essa comissão externa. Fizemos diversas audiências externas, tivemos em Brumadinho, fomos em Macacos, Barão de Cocás, em Congonhas do Campo. Então, mesmo sendo uma comissão da Câmara Federal, nós nos esforçamos para estar presente no máximo de municípios possíveis que estão com esses problemas colocados agora. E, claro, Brumadinho, que foi o epicentro deste problema mais imediato agora. Tivemos também em Nova Lima, eu falei, Macacos, Barão de Cocás, e também fizemos muitas audiências internas, com vários temas. Temas de investigação do que está acontecendo, segurança de barragem, descomissionamento, atividade econômica. Foram muitas as audiências que nós fizemos. Interrompemos agora, esta semana, a última audiência que fizemos sobre experiências internacionais, para conhecer como funciona também a mineração em outros países. Então, a ideia é que a gente possa ter, fruto de um trabalho desta comissão, uma legislação moderna e, ao mesmo tempo, rigorosa em relação à questão de extração do minério, e eu falarei daqui a pouco. Queria também parabenizar mais uma vez a Assembleia Legislativa, já o fiz em nome da Beatriz Sirqueira, mas o conjunto da Assembleia, pela aprovação de um projeto de lei importante, quando nós estudamos ou presenciamos o caso de Mariana, eu fui da comissão extraordinária da barragem aqui na Assembleia Legislativa. E essa comissão extraordinária propôs três projetos de lei. E, infelizmente, isso não tinha sido aprovado na legislatura passada. Infelizmente, precisou de mais um desastre como esse, com tantas mortes, para que se retomasse o processo e aprovasse um projeto de lei com mais rigor. E, finalmente, a Assembleia Legislativa o fez. Ainda falta, não é, Bia? Um outro projeto, que é exatamente o projeto dos atingidos de barragem, o PEAB, o Programa Estadual dos Atingidos de Barragem, que foi enviado pelo governador Fernando Pimentel, e nós não conseguimos aprovar na legislatura passada, e sei que a Beatriz e todos vocês estão reforçando a necessidade de aprovação. Pois bem, pessoal, depois de todo esse trabalho, na Câmara Federal, nós paralisamos agora o processo de audiência, e vamos, eu vou passar um cronograma para vocês, que é importante que vocês tenham conhecimento para atuar também, nos ajudar na elaboração desses procedimentos legais. No dia 4, nós vamos ter uma reunião com os deputados, que será apresentado para nós as proposições, ou seja, as propostas de projeto de lei. A ideia é que a gente apresente em torno de 8 a 10 projetos de lei, que faz uma síntese de mais de 100 projetos de lei, e essa rodada toda da comissão externa que nós fizemos agora, para modificação da legislação federal. Muitas coisas foram modificadas para Minas aqui, mas muitas outras só podem ser modificadas com legislação federal. Então, nós faremos essa modificação, que não foi feita também na legislatura passada lá, apesar de já existirem vários projetos depois do que aconteceu em Mariana. Agora, a gente está reforçando para que saiamos deste processo com uma nova legislação federal. Dia 4, então, será apresentado aos deputados o conjunto de leis, esses 8 a 10 projetos que faz a síntese de todo o debate colocado. Depois, nós vamos abrir consulta pública para que todas as entidades, pessoas, a SEM Legislativa, possam dar sugestões em relação a novas questões que devam ser incluídas ou substituídas daquilo. Essa consulta pública, nós estamos prevendo do dia 5 ao dia 11. O tempo é curto, a gente pede um esforço de todas as entidades, mas também a pressa é grande e nós achamos que temos que aprovar isso rapidamente antes que se estabeleça um novo lobby que possa fazer com que, ao invés de aprovar, o processo demore novamente e caia no esquecimento. Então, essa consulta pública vai ser feita do dia 5 ao 11. E no dia 15 ao 17, nós vamos fazer a apresentação da redação final, ouvindo também as contribuições que vieram da consulta pública. Do dia 15 ao 17, nós vamos apresentar, então, essa redação final de todo o procedimento. Estou falando isso em relação ao mês de abril. No dia 22, nós vamos protocolar, na Câmara Federal, os projetos de lei. Repito, de 8 a 10 projetos de lei. Do dia 23, dias 23 e 24, nós vamos coletar, e aí nós vamos precisar de vocês mais uma vez, as assinaturas de todos os líderes partidários, precisam de todos os líderes, para que nós aprovemos um requerimento de urgência urgentíssima. Quando se aprova um requerimento de urgência urgentíssima, o projeto vai para o plenário, à frente de todos os outros projetos que possam estar na Câmara Federal. E no dia 25, vocês já estão convidados, nós faremos lá na Câmara Federal o marco do Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Atingidos por Barragem. A gente está com uma meta de ter lá pelo menos 500 pessoas. E vamos receber o presidente, desculpe, o presidente da Câmara vai receber os movimentos sociais populares que tiver até lá, e nós vamos entregar a ele o requerimento de urgência urgentíssima. E vamos pedir para que se vote este requerimento de urgência urgentíssima nos dias 29 e 30 na Câmara Federal. Então, até o final de abril, nós estaremos prontos para apresentar no plenário os projetos. E no mês de maio, nós iniciaremos a votação deste pacote de projetos que foi construído com todos nós, que vai fazer um maior rigor e modificar bastante a legislação da questão da mineração. Claro que isso depende da pressão de vocês. E a gente espera que a Vale, diferente de outros momentos, não haja com lobby em relação aos deputados, mas se quiser contribuir, contribua com sugestões públicas que podem ser acatadas ou não, mas jamais com lobbies e muito menos com lobby financeiro em relação aos deputados federais. Nós queremos ver aprovada uma legislação que faça jus ao Brasil, ao nosso povo e ao nosso meio ambiente. Então, esse é o cronograma que nós vamos apresentar. E no mês de maio, nós votaríamos todo esse projeto. Repito, isso precisa de muito apoio de vocês, da Assembleia Legislativa, porque é a legislação federal que nós vamos ter. Então, votaríamos, inclusive, isso antes da reforma da Previdência, que é outro problema que nós temos lá, não é assunto nosso agora. Mas, pelo menos, vamos pautar a questão da mineração, o crime de Brumadinho e Mariano, o resultado disso, antes de qualquer votação importante na Câmara Federal esse ano. Será, portanto, o primeiro. Antes da reforma da Previdência, nós votamos isso no mês de maio. Essa é a programação que nós temos da bancada mineira e também da comissão extraordinária de barragem. Bem, junto com isso, nós temos também... Então, esse é o cronograma, pessoal. É muito importante que vocês participem desse cronograma. Vamos mudar essa legislação. A legislação, a ideia é mudar em todos os sentidos. Não só mais rigor no segurança da barragem. Nós temos uma legislação de 2010. Ela é nova, mas mesmo ela, nós estamos vendo pontos a serem corrigidos. Mas também para concessão, para exploração de minas, para concessão, para evitar barragens, para priorizar o método a seco, que não seja, portanto, de depredação ambiental, ao invés de barragem, de monitoramento dessas barragens. A ideia é fazer uma edição ampla. A questão econômica, para vocês terem uma ideia, as empresas exportadoras no Brasil não pagam ICMS. A Vale, a Samarca, elas não pagam ICMS nos estados. É uma legislação que foi feita em 1993, 1996, que é a chamada Lei Candir, que impôs sobre circulação de mercadoria, elas não pagam. Para vocês terem uma ideia. Então, nós vamos ter que rever isso. A Lei Candir, nós queremos acabar com ela. A CEFEM, a CEFEM no Brasil, é 3,5%. Depois do Brasil, o país que a CEFEM é menor é 7%. Então, isso terá que entrar também na discussão de como essas empresas podem fazer exploração minerária, mas não... e deixar de fazer isso praticamente de graça, exportando produtos a preço de banana. Bem, além disso, tem também uma medida provisória que foi enviada pelo governo federal, que concede um abono. Ela é uma medida provisória muito pobre. Foi a única coisa que o governo federal até agora remeteu para lá, esse governo federal do Bolsonaro. É um abono de um salário mínimo para quem recebe Bolsa Família ou seja beneficiário do BPC, o que é o benefício de prestação continuada. Esses poderão retirar um salário mínimo depois dessa medida provisória. Já podem retirar com a medida provisória, mas a medida provisória vai ser votada. Eu pertenço a essa medida provisória, eu sou membro da análise da medida provisória. Nós vamos também mexer nela. Queria falar com o vice-prefeito e também com os vereadores. Uma das ideias e emendas que eu estou apresentando é que todos os municípios que agora estão também com a população sendo retirada do seu local e sendo prejudicada, que tenham também o direito a este abono. Toda essa população tenha também o direito a este abono, não apenas em Brumadinho, mas em toda a região prejudicada. Vou precisar de vocês também para pressionar isso. E, claro, quem vai ter que se responsabilizar por isso não é o governo federal através do dinheiro do nosso imposto, é a Vale. Então, nós vamos também fazer uma emenda a essa medida provisória na época que eu coloco para vocês. Por fim, eu queria dizer o seguinte. O que a Vale cometeu, e aqui me permita, Marcelo Clá, isso não é em relação a você, ou aos funcionários da Vale. Mas a Vale, enquanto empresa privada, que distribui seus dividendos, seus lucros, e, aliás, ao fazer a distribuição de dividendos e lucros, é outro problema, esses dividendos e lucros não são taxados como imposto de renda. O Brasil é um dos únicos países que acontece isso. Se fosse taxado dividendos e lucros que as pessoas recebem como renda, nós teríamos, Sérgio Wander, 500 bilhões em 10 anos. A gente vê esse ministro Paulo Guedes, dizendo que quer economizar um trilhão em cima da reforma da Previdência dos Pobres, só se ele cobrasse taxação de lucros e dividendos, que são distribuídos por grandes empresas como a Vale, para acionistas, só de fazer isso nós já teríamos 500 bilhões em 10 anos. Fora a Lei Candir e todas as outras. Portanto, tem que se fazer no Brasil uma reforma tributária para dividir renda, e não um ajuste fiscal em cima da Previdência. E isso também é tema que nós estamos discutindo em relação a esta questão da Vale. Agora, eu dizia, então, Marcelo, que não é uma referência aos funcionários, etc., mas é óbvio que o que aconteceu, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, e a Comissão Parlamentar de Enquete vai demonstrar isso, como a Comissão Externa demonstrou aqui na Assembleia Legislativa e também os Ministérios Públicos, cumprimento aqui também o promotor, no caso de Mariana, é que a Vale, naquele caso a Samarco, que é a Vale mais a BHP Bill, e agora a Vale cometeram, foi um crime. Isso que foi cometido foi crime. E cada vez que a gente faz uma audiência pública na Câmara Federal, isso fica mais claro. A última audiência que nós fizemos foi sobre monitoramento de barragem. E foram lá algumas empresas mostrar para a gente, Beatriz Siqueira, o monitoramento via satélite. Seria interessante que a CPI escutasse as empresas aqui. Elas fazem um monitoramento via satélite. Esse monitoramento evitaria tanto Mariana como Brumadinho. Via satélite, eles conseguem saber qualquer movimento que pode acontecer dentro dessa barragem. Qualquer movimento diferente, eles descobrem que aconteceu. Qualquer liquefação, movimento dentro da barragem, através de ondas, os satélites, eles fazem esse monitoramento e descobrem com precisão milimétrica. Tipo, ela me informou, as pessoas foram lá, 10 milímetros que tem deslocamento, eles descobrem. Esse sistema é usado, por exemplo, pela BHP Billiton em outros países. Mas aqui a BHP Billiton não usa isso. E não usou no caso de Mariana. A Vale também não usa isso aqui no Brasil. Não sei se usa em outro local. Mas não usa aqui. Faz um monitoramento, me desculpe a palavra, vagabundo com esse piezômetro, que é um método de monitoramento precário, com esse piezômetro, muito ultrapassado. Você tem hoje técnicas modernas de fazer esse monitoramento. Poxa, depois desse negócio de Mariana, a Vale não se propôs a fazer um monitoramento nessas verdadeiras bomba-relóis que estão na cabeça do povo e deixar acontecer Brumadinho? Me deixa a certeza de que foi crime mesmo. Porque isso podia e devia ter sido evitado. E não se evitou. Isso é no mínimo que tem que se fazer em todas elas, além do descomissionamento imediato. Demora dois anos, mas tem que iniciar. Se tivesse iniciado o descomissionamento de todas elas, em especial das barragens da Montante, como nós queríamos em lei, que não foram aprovadas nem na Câmara Federal e aqui em tempo hábito, por pressão da Vale, por lobby da Vale. Binha tem razão. E nós assistimos isso aqui e lá. Isso tudo teria sido evitado. Então, a cada audiência que a gente faz lá, fica mais claro que a Vale cometeu crime, que a Samarco, que a BHP Billington cometeu crime. Se vocês compararem ainda com o lucro da Vale e da BHP Billington, por exemplo, o crime se intensifica ainda mais. Em 2017, o lucro da Vale foi de R$ 16,8 bilhões. Em 2019, em 2018, foi R$ 19 bilhões. E no último quadrimestre, mesmo com o que aconteceu em Brumadinho, a Vale teve agora R$ 3,79 bilhões de lucro no último quadrimestre, 491% a mais do que teve no quadrimestre comparado ao anterior. 491% a mais. Com isso, a Vale faz chantagem, porque ela tem esse lucro hoje muito no norte do país. Então, ela faz uma chantagem de que pode sair de Minas. Por isso, nós temos que ter uma legislação federal que seja rígida aqui e lá. Mais do que isso. Na minha opinião, e eu estou apresentando um projeto de lei nesse sentido, a Vale devia ser reestatizada. era o mínimo que devia se fazer para que a Vale pagasse pelos dois crimes que cometeu. Para que a gente tivesse uma estratégia de minerar no Brasil que não fosse apenas levar a preço barato, nem de banana, esse minério para a China, para o Japão, para a Europa, etc., sem o mínimo cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Dói muito com as vidas, com as vidas. Dói muito ver o Rio Doce passando aquelas montanhas ali, depois de Valadares, e antes, mas depois de Valadares, passando aquelas montanhas, até chegar aquela imagem no mar daquela lama. Isso é extremamente dolorido por quem é mineiro. Agora o Paralteba e o medo que nós estamos de até onde vai esse rejeito, que já está em Três Marias, segundo a SOS Mata Atlântica. Em Três Marias já chegou, no Rio São Francisco, o metal pesado. A lama não chegou, mas através da pluma, a gente vai até prender nos termos técnicos, vai chegando o metal pesado. A expectativa é que pare em Três Marias, mas se a Vale não fizer nada, se as autoridades, se esse Bolsonaro continuar viajando para os Estados Unidos para puxar o saco do Trump, para ir para Israel fazer guerra ideológica, etc., a pluma vai levando o metal pesado para o Rio São Francisco, e não se faz nada. São Francisco é o Rio da Integração Nacional. Está se falando São Francisco. Então, veja bem, o mínimo que se tinha que fazer era a estatização da Vale para você ter no Brasil uma estratégia de minerar. Minerar não é só tirar o minério e levar para fora. Nós podíamos ter industrializado isso. O pior, querem fazer isso agora com o petróleo. A Petrobras já está deixando de refinar o petróleo, de diesel e gasolina, porque interessa as empresas norte-americanas, principalmente, mas outras multinacionais, de fazer apenas a exportação do óleo bruto. É a mesma coisa do minério, que foi feito na década de 90, no governo Fernando Henrique, no processo de privataria. E, naquela época, a Vale Rio Doce foi privatizada por 3,8 bi, ou seja, foi doada por 3,8 bi, e depois teve a isenção ainda da Lei Candida e do CMS. Esse foi o processo de privataria no Brasil e ele continua. Foi feito o minério, agora querem fazer em relação ao petróleo, e depois da energia elétrica, e depois das águas. Esse é o problema mais sério que nós temos que ter no Brasil. Esse já não é um problema de legislação apenas federal, esse é um problema de luta popular, que nós temos que tomar consciência para defender a soberania nacional. e isso é papel que nós todos devemos ter no Brasil para enfrentar essa questão. E, para terminar, eu queria dizer o seguinte. O ex-presidente da Vale, quando foi na Câmara Federal, e nós escutamos ele na comissão externa, ele, além de ficar um minuto sentado, que eu não entendi até hoje, porque quando a pessoa não se levanta, e eu depois pediria à Bia que nós lembrássemos aqui também de fazer um minuto, sempre que tivermos as reuniões, um minuto de silêncio para solidarizar com as vítimas, o ex-presidente da Vale, além de ficar sentado, ele disse que a Vale era uma joia que não podia ser condenada. E eu respondi para ele naquele dia, felizmente eu tive paciência e espírito de responder e fiz em nome do povo brasileiro. A Vale é uma empresa privada que cometeu um crime e terá que pagar por esse crime. ela não foi punida pelo que fez em Mariana. O processo está paralisado na justiça até hoje, embora tenham sido indiciado 21 pessoas por crime, tanto pelo Ministério Público, pela comissão extraordinária aqui, pelo Ministério Público Federal, estadual, Polícia Federal, pela Polícia Civil aqui em Minas, todos considerados como crime. eu não tenho dúvida que vai acontecer a mesma coisa em Brumadinho, vai ser considerado como crime. Mas, pessoal, nós não podemos deixar, Beatriz, por isso a CPI aqui é tão importante e nós vamos instaurar também a CPI na Câmara. Porque nós não podemos permitir que depois desse segundo crime se tenha a impunidade que teve com a Mariana. até porque a impunidade faz com que outros aconteçam. E a gente não quer nunca mais ter notícia de uma coisa tão horrorosa como foram esses dois crimes cometidos aqui no Brasil. Crime contra as pessoas, crime contra o meio ambiente e crime contra a nação, contra o Brasil. Então, espero que a gente possa estar contribuindo para que isso aconteça. Nos ajudem também aqui na Assembleia Legislativa, como vocês têm feito, e na Câmara Federal, para que durante o mês de maio também a gente tenha uma nova legislação que tenha o rigor necessário para com o processo de mineração no Brasil. Parabéns a todos. Muito obrigado. Parabéns ao professor Beatriz Kler. Obrigado.